E aí pessoal, beleza? Vai fazer um vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD reagindo a vários vídeos com vocês. Eu agradeço você de coração, rapaziada. Todo dia vai ter vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas. Então bora lá reagir e vai deixando o like aí no canal. Bora, 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 bora. E você correu na seletiva de imprensa. Mas não vai correr não, mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação. Se eu fosse correr, eu tô tranquilão. Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Isso é verdade, eu tô rimando hoje a cara da comunidade. O Yubi pra mim é um playboy, cê tomou com o Mr. M, tá ligado? É um anti-herói. E agora você tá correndo, playboy, cê não atacou porque tá correndo. E aí, eu mostro que você é consequente. Agora me chama de vadia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Esses MC, eles só decoram. Deixa eu te dizer, vou te bater. Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder. Se fuder aqui no Brasil, cê maldade faz isso no MT de trio. E cê maldade eu faço rap aqui na linha. É tchau para os playboy que nós é o trio da família. Blah, 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 não entendi o fim. Ataque pro melhor, só atacaram o Yubi. Por isso, que agora cê vai se fuder. Se xinquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Sou do Tik Tok, eu não entendi. Eu acho que ele nem é MC. Esse cara nem devia estar aqui. Desenrola, bate e mata os MC. Esse que é o esboço, sabe? Que eu não tô no fundo do poço. Eles rimam mal e põe só o esboço. Tik Tok não, porque é o coit é no pescoço. A gente tá na norte. Excesso de punch contra o excesso de suporte. Pedro Drik tá mó pra ver se aça forte. É que deu errado a cirurgia de simbose. Ele atacou, mas pagou de cuzão. Falou que é racista. Mudou pro meu irmão. Não, você é vacilão. Digo que não. Foto nos racistas e adversários sem educação. Faz barulho, madeira da noite. Oh, 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 oh. Eu vou causar seu fim. Sua rima é ruim. Olha o jeito que eu canto. Pode virar a cadeira pra mim. Barras e barras e barras. Você pensa que o meu pincel é um madiz. Quanto é um pequeno aprendiz. Tudo que você faz hoje, quase eu já fiz. Tudo que você faz, eu fiz. Inclusive, eu madi. A batalha da madrinha. Onde eu comecei. Vi minha vida por um piso. Mas hoje eu tô aqui na noite. É por isso que nós vete. A minha rima reinveste. Você me ganhou na aldeia. Eu te ganho na noite. No oeste ou na leste. Nigo, você não bateu, porra. Agora eu vou gritar, socorro. Quem tá pedindo pro jovem girar sol. Você ainda é um pequeno troto, porra. Você tá me entendendo? É desse jeito. Eu matei, eu não ensinei. Eu ensinei. Eu ensinei, eu já matei. Foi igual replay. Eu e o barro passei. Eu e o barro passei. Eu sou um pequeno troto, mas vou causar seu fim. Pois são os pequenos trotos que formam um grande jaqueu. Eu e o barro passei. Eu e o barro passei. Se a Guaraguari vai correr novo Pode devolver que ele é o fiat Mas se a gente é irmão Vem de tricote, sou do Atapa Que verso diplomisação De rimar, você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante De laranja Satisfação ano passado Você até me ajudou, você na minha dupla Não me carregou e eu nem te carreguei Mas hoje, mano, eu te mato e nem peço desculpa Pera, hoje eu mato Apela, Maria Hoje você cai, não volta mais Você tá vendo? Tentei imitar o Pênus, que é tudo que você faz Isso é flow Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal, pois foi assassinato E é diferente Eu tenho flow, não colocaram o negrote Faz o pix pro jurado Que sem isso você não consegue Quem, quem? Responde alguma coisa O que você sabe? Eu vou te responder Perto nessas coisas que você fala Dá desgosto Por isso mesmo que agora eu vou te bater Vou valer a pena porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Pênus? Por isso mesmo que agora eu vou arrancar seu pescoço A semelhança entre você e o Pênus É que hoje você também vai parar aqui no meu bolso Entendi Que eu te meto, não importa a batida Sinceramente eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei, acabo com a sua vida Por isso mesmo que você é fudido Filho, você não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço ar Eu vou te ganhar em qualquer beat Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é? Você é Maria Estrela? Maria que rima? Maria daquela, daquela com as outras? Você é Maria que faz uma boa? Ou você é Maria das que vai com as outras? Eu pergunto, você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego e expondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima O que que você vai mandar aqui no instrumental? Eu sou Maria que eu sou Eu te digo aqui no Frino É Maria Estrela e que vai com as outras Eu sou a Maria que mata MC Faço meu trabalho Que esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema vovôzinho Pra você eu desenho Isso eu mostro Eu quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que que é o RAP Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo o que você merece No terceiro round Eu vou teirando rima Eu vou teirando rima Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca se conserva E tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou vou pregar o ódio Isso que é moda Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu com a parada Você usando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bondoso Mas eu não sou trouxa Mas eu dois Reprovou parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara Você me é verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando Se você abrir sua boquinha Fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual MC que tá rimando O que eu não sei É o limão Por isso mesmo Que essa força é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Barreto já dizia O que o olho não vê O coração não sente Mas eu te vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade O olho tá feliz O outro é o olho Você tá triste Que porra é Essa é o seu torno Bipolaridade Sim Sim É Isso é um transtorno De bipolaridade Que me deu sair Da minha rua E abre minha boca E entrei na folhinha Nessa cidade Nessa caparada O que o olho vê O coração não sente Pode clá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abrir O seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena Que era palavras ao vento Eu tenho que entender O que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima Ganda é coração Porque você é prepotente E a sua rima Preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei Que você é um inseto E é por isso Nemo de ter futuro completo Joguei palavras ao vento Aqui o visto faz curva Só se fudeu O papel é reto Essa é a minha parada Entendeu? A quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo É fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de um vídeo E no final Natal lino Eu acho que você é inveja do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem que não importa Agora eu vou te bater E a Maria Tira a sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você Eu não entendi Que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta tá afim Nem isso você consegue fazer Direito Você é um arrombado Por isso mesmo Que eu te bato Você é frustrado Você não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer detróide Você vai aprender comigo Você tem que não dá E agora que você se fode Puta nunca vai Terpente não pode E o nome vai apanhar Pra rainha do detróide Nada, nada, nada Então calma 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 Que eu faço Improvisação Nunca vi que vai chegando E alcança o coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar o Brenos Engraçado Você também não Aê Vem que vem Se haverá meu mano Que eu mandar que eu vou bem Rainha do detróide Nada, nada, nada Rei ao Black Panther Nem só da porra Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui No meu bom fim Fruto nunca vai Terpente não pode Batei a rainha do detróide É você que faz nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O gol que você faz Eu vim se me afazer Eu fui o gol tipo um pep Muito antes que você Você entende? Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Sem rap da falha Você entende? Eu queria ser rude No beat do Naruto Pé de puta Me se pude Eu vou te matar Me vou acabar ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô falando e tentar Vem com o seu amadeirado Oh, quem que vai clichê Fala quieta Vem com o seu amadeirado Você tem sua criatividade Na atitude Se é entenda Jones Eu vou ajudar essa bunda Agora se esse pode Fora ou saiu da tumba Pum, 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 pum Pum, 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 pum Eu vou te torbo E você volta sem pulmão Até porque Eu vou chegando Ver seu escancarro Você sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade Eu vou tacar O seu pulmão Esse no-ehendo é banal Mas eu nem sou um cigarro Então cê pera Eu vou chegando Essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô nanarosa Então você sabe Que eu tô no caminho É nanarosa Se fudeu Minha rosa é cara E ela Posso espinho Quero ver Cê me fura agora Por isso eu vou mostrando Te bato Eu te mato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no Ana Rosa, isso daqui vai ser um reblezinho da juventude Você falou de rosa, da minha frente desaparece Bruta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que você é titular Atau quebra sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Você não é titular, você se titulou Por isso o cuzão agora o guinho te cobrou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E a leva logo, mas eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo meu objetivo Dessa batalha impossível de cessar em vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King of Fighters é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os reis da Norte É o Edge, por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem-vindos Espetáculo Norte do Antagonista Você perdeu de novo Você perdeu de novo Meu salário é um Volvo Cala a boca, tuta, você baba-ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Já tomou um Fatality antes da luta acabar Mas tem que desrubar o se desesperar no verso Por isso que com pessoa igual você, Jota, eu nem converso Eles vem de desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque você só não é bem do brinco Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram, mano, sobre P2 Nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passando a Cepsa para a Ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas só a Prevotentia igual você, Prado Responde com o medicamento Oi, Rugal! Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah, Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque seu assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de noite faz chover Faz chover, cê não entendeu Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix, termina na Norte Ooooooooooooooooooo Ooooooooooo Seu batelou Você vai me muito bem que sua rima é merda Por isso, você não foi tiro Por causa da lorinha Você se fudou Porque senão pra ver sua queda Então, cê calma Só rima merda Por isso, eu vou chegando Cê sabe que eu chego Eu e faço o Play 2 Onde você tá fudida Porque você acabou de cair Do topo, nem para em frente Tudo bem, só que eu não me mando E tudo mano Fazem ter certeza que não baticando É ligeiro Até porque mano Podem ter certeza que eu tô Protegida, meu mano E honrando meu terreiro Ele fala só que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Ooooooo 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 Então você calma Que eu vou te engano De fato, você sabe ser a lombra Você vai me acertar primeiro Se fuder, eu faço isso Quero me acertar Os lones da sombra Ooooooo Eu e mentira Por isso que eu vou chegando Você sabe quando você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade É discurso Não é junto Ou você prefere Atengan Ooooooo Tudo bem Só que na batida Eu não me acabo Eu te chamo a luta Eu sou tipo um goruto Minha rima vai fazer você Tomar do ovo e rabo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece um mangá Eu te pato E te traz pra frente Ooooooo Fica uma provocadora Eu vou chegando O monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou naruto Vou ter porudo MC mortinha Caralho Caralho Eu que sou magia Tô panguando Que eu saiba chegou a três vezes Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo Mano é ver se prota Filho do demônio Assassino que eu tenho Sou a tribuna assassina Eu sou o que dou na rosa Ooooooo 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 Ah só que cê nem é louca Cê sabe soma na boca Por isso eu vou chegando Você significa que ela chega na batalha Ela vem vendo o que atrapalha E ela vem falando Ela vem gritando o cante Olha só que engraçado Puxou essa pedeira Sabe eu sou indigente É ver se tu enxerga que cê quer Hoje a nefis que cê tá no tridente Ooooooo Ele fala de interno Tudo fica mano agora e vá Só que no final de tudo Eu tô rimando Eu tô rimando pra te ter certeza Que nessa hora que vou ir matar Falou de inferno Isso que você disse Conheceu o inferno Do fonte Que é uma na rosa Esse inferno do Alevinsky Ooooooo Agora mano a batalha vai ser de nível Mas calma porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Warspa Segui-me improvisada Cê tem um sabre de luz Mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah Eu sou tipo Ah Agora sim Que agora eu cheguei só pra Tá Cê tem que ver Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei do cara Calma que eu já vou rimando Mano agora aqui me é rara Entendeu Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas quem que foi meu copio foi você Do puto de Paris quando rimou a imprive Cê quer copiar o flow dos outros se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Raupau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui tem mais uma rima Quem manda aqui é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela volta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente Cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu tambor Agora dança Pra você entender Que cê vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Cê sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo Que agora não se estraga Mando bem E agora com a minha zima Você vai além Eu mando um batalhete No final falo Gang, gang Vá Cê entender que é assim Sinceramente A Maria vai casar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide O pleno seu novo filho Vigilão 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 3, 2, 1 Vigilão Ele tem um novo filho Calma, é que é a sagacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se Calma, é que é o trocadilho Hoje eu faço Porque eu tô não se salva Cê sabe que o verso Hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Brasilândia Eu tô Eu tô chegando Eu tô fazendo o resto Cê sabe que é o trocadilho Até porque hoje Não bate Pua paz Cê calma Que eu chego Aqui eu puxo Meu gatilho Então cê calma Meu parceiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo você Significante Eu mando um speedball Eu sou filho do Cante Nunca ouviu Cê calma Cê calma Cê calma Cê calma Quem espera O que não se arrependa Quando o Cante Tá no mic É a hora Que arrepenta Quem nasceu Exa Não vai morrer Penta Você é monstão Então vai Vem Tenta Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos de um país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa Por legenda Que o lobo Mal da história Ainda é o ministro Da fazenda Cê tá entendendo Eu vou seguir na correria Até porque com nós Tudo é simpatifaria E eu sou como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou De penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram com tudo Abundido Tá tubarão Tubarão Breno espanta Tá ligado Que cê vira janta Rima não é só Com qualquer espanta Eu dou tiro Porque nega é phantom Tá ligado Ele matou até o barreto Só que rimando Eu trouxe a minha aliança Você matou o meu irmão Me prepara Que hoje é noite de cobrança Então calma Que eu já rimo Nego jingo Eu te mato Tubarão Na sessão Ele não rima É um artefato Mas agora não veio do gueto Tá ligado Que o Breno se espanca Porque hoje eu sou tubarão preto Porque eu não ligo pra brancas Não liga pra brancas Mas num papo reto De um lado um artefato De outro um arquiteto Porque o talento você não tem Na batalha só fala o que convém Você falou que a noite te cobrança Mas não devo nada pra ninguém Então não vai ser você Que vai quebrar Mas você sabe Que eu não me frustro A todo custo Você não pode cobrar Algo que foi justo Eu escrevi metáforas de um goat Porque eu faço Fábulas de hoje Você falou que é espadachim E eu sou Zabu Samomoshi É você Zabu Samomoshi Só que rimando Você tá quebrado Enquanto o meu som é alto Zabu Zabu Você é monchiado Tá ligado Que eu vou fazendo E meu bom Eu aconselho Zabu Samomoshi Eu sou o cara da neve Amigo dele Se olha no espelho Eu me olho no espelho Até a coisa fica séria E de tanto olhar no espelho O reflexo virou matéria E agora tu pede pra mim Adianta falar pros senhores Passou quando o meu quarto Tava cheio de espelho Tinha um quarto Cheio de vencedores Um quarto cheio de vencedores Só que rimando Já se retire Se você ganhar a batalha A premiação Um kit Dá ele pro Amiri Tá ligado camarada Que minha rima agora é dialeta Ele ganha com a rima do Amiri Te acertei Porque a Amiri tá certa Ele falou que a Amiri tá certa Só que você tá de brincadeira Eu ganho com a rima da Amiri Já que você ganhou a sua Usando a minha vida inteira Então estamos quentes Mas agora cê sabe Não vai ter luxúria Eu já pedi muitas batalhas Então hoje vai ser o meu dia de injúria Sem maldade Hoje na atividade Nem que você vai se fuder Porque o Breno Zé que veio rima E eu não vim mandar clichê Ele falou que eu mando Os rima dele Sem maldade vai se fuder Se eu mandassem as rima que você Eu mandaria tá na mesma merda que você Rapaziada, esteja lá dentro Eu tenho a nada financeira E em reconhecimento Eu posso manter todo o dinheiro Seguidores e vizinhos Mas pergunta pros MC Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra Resuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tudo Mas dados são dados E os dados que foram lá E só viraram álcool Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto no meu trabalho E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho Quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função mano É tá na rua Você lateral é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Que ironia O barro rimando no Ana Rosa Nas pétalas das flores Eu escrevi minhas frosas Guerreiro no jardim Ou jardineiro numa guerra Sementes e homens Eu amo cavar na minha terra Mas sua terra não tá fértil Você não pôs a ficha Então apareceu incértil Que no fim das contas Você fala até das pétalas Mas suas flores morreu Você trocou elas por cédulas Eu não coloquei rimas balas Eu coloquei projétil Eu não coloquei uma ficha Então apareceu incértil Olha que rima linda Nessa batida Você nunca volta à vida Acho que você é um mano infértil Não, eu sou fértil Você colocou um projeto Eu sou o projeto perfeito Do rimador Eu sou o arquétipo Afinal das contas É bom pra rimar Eu sou bom pra você tentar Mas impossível copiar E olha que lindo Projeto da minha família Um arquétipo contra um arquétipo Errei minha rima Tá firmão Nós segue, nós trava Nós se levanta Nós não comeu almoço Mas guarda a fome pra janta A fome pra janta Se cessa no café da manhã Eu posso falar da família E dos fãs Falhou a travada Do projeto Isso faz parte É que é como eu disse No outro round Impossível replicar a arte É impossível replicar a arte Impossível replicar O que eu faço Dos meus erros Não é o acerto Suiá Então não importa Quem vai segurar o microfone Inteligência artificial É perfeita Mas sem fome Esse que é o problema É impossível replicar Minha imagem limpa Cê não replica Nem lá no rétricar E é claro Que a rima Eu vou arrancar Grito Falei de rétrica Porque hoje eu vim Em rimar sem filtro Então é isso Fechou AJ O que você acha Dessa tartaruga Eu acho que hoje É melhor eles acelerar No pato Pra poder dar fuga Eu acho Que realmente Eles não tem estudo E hoje As duas tartarugas Vão morrer Na guerra dos canudos O que você acha Do Breno Estar com a roupa laranja Eu acho Que ele tá vestido De tartaruga Que rima não manja Então acho melhor Você chamar outra pessoa Faz final de gangue E depois você vai fazer O final do chão Jouto com sangue Vocês acham que eles ganharam De dois a zero Do Jouto e do Gopre Eu acho que não Mas eu não sou jurado Então eu não posso escolher Fazer o quê? Ai parceiro Se toda vez fosse finito Homem pra me encontrar E é o jurado Eu não era Jouto Eu era o Johnny Ai Vinic Você acha que esses caras São fortes? Claro que não Um só faz fulo E o outro é rima de suporte As tartarugas Tão fazendo uma saga Tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje Pois a saga acaba Na batalha da Norte A saga começou há muito tempo E ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reações no Brasil Não foi através de emojis Sabe por que que eu faço minha rima Apaga a luz sem um brilho próprio A saga da tartaruga acaba Quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou Falar isso é hipocrisia Até porque ela você viu E ela você também veria Minha saga é a do futuro Por isso que é sem ironia A do Detor já acabou Só que agora começa A de porra da ria Vem ser meu Se você é fraco na linha Podia perguntar pra ele rimando Mas ele respondeu Todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco Por isso que só que não é qualquer Legal o modelo de vocês E chegar de marido e mulher Eu não meto a colher É, não mete a colher Na verdade ele vai ter naufragio Mas chamou o Rafael Não mete a colher Mas vai meter o carco Tá ligado? Que eu já quimo Esse cara é o ambado Eu não minto Nunca vi esse tipo de batalha Que de jurado tem cinco E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando umas bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ser resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô toda formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos No ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime MJ, baila, baila, baila Eu tô jogando Tipo Vini Cê tá rimando Tipo Vini E eu tô rimando Mas eu não sou tipo vice Cê entendeu Que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém De vez Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky Vim Rima eu ouvi Que eu vi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou Mas antes disso Eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Regredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me em frio Rima só a técnica Não adianta acelerar Falar que tem flow Mostra a sua médica Falar do que conquistou Do seu passado Que se foda Amasso você E essa sua historinha de merda toda Comenta Respeita quem é a rua E fala só na vez Que a rima que for sua Enquanto fominha Cê nem sussurra Não pensa E quando for rimado Em cima do verso Que compensa Comédia na seletiva Não brota Cê sabe que pra mim Cê não passa de São Boróca Nóis é esteite large O bagulho é pique E o Tony Hawk De rex diz a nover No barulho é calque Isso que faz Fala o terceiro Mas segue tranquilo Porque eu sou verdadeiro Eles cortaram Rima aí Fristalheiro Quero ver Mandar seu pé Mas ela cancei nesse papinho Então abre o seu ouvido Que você vai escutar Cê falou da minha vida Do que eu vou conquistar Na moral meu mano Eu vou passar borracha História merda é o caralho Quem eu orgulhei não acha Tá ligado Então escuta Faca trua Fala a mão da minha história Não vai engrandecer a sua E tudo que cê faz É implante e a crua Ajuda o cachorro Ignora o morador de rua Então é isso que eu te digo Hoje eu vou separar O joio do trigo Então firmeza Faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano Só te chamo de arrombado Então rapazadinha Fora exatamente 33 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter Vídeo novo aqui Reagindo a várias batalhas A última batalha aqui Foi agora do Kralke vs Magrão Batalha da Norte Agradeço você de coração Espero que o interno do Youtube Mudou as regras Então todos os vídeos Serão de reação Rapazadinha É isso Tamo junto É nóis Falou RivaSoloHD Que 10 vídeos por dia Todo legendado Falou Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E comenta também